Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje apresentaremos mais novidades sobre o cérebro humano. Estão curiosos? Então vamos lá! Embora aprendemos na escola que o cérebro tenha predominantemente uma coloração branca ou cinza, na realidade esse esplêndido órgão em uma pessoa viva apresenta de fato uma tonalidade rosada. Contudo, o termo massa cinzenta é o nome dado às células neurais que estão envolvidas em funções como a memória, a fala e o controle dos nossos músculos. Apesar de aparentar ser bastante sólido, o nosso cérebro é bem macio, possuindo a mesma consistência tenra de uma mera barra de manteiga. A massa branca cerebral recebe essa denominação em função da mielina, um revestimento de gordura que protege as células nervosas, isolando os axônios e atuando como uma espécie de catalisador dos impulsos elétricos. No quesito massa cinzenta, os homens levam ligeiramente uma pequena desvantagem, possuindo um pouco menos do que as mulheres. No entanto, levam vantagem no volume da massa branca e do fluido cérebro-espinhal, quando tem os seus cérebros comparados ao órgão cerebral feminino. Uma maior quantidade de massa cinzenta pode levar a um melhor desempenho em tarefas de linguagem, além de ser importante durante a prática de exercícios, porque permite que nos tornemos aptos a pensar e nos movimentar ao mesmo tempo. Um dado interessante é que as pesquisas recentes sugerem que a prática regular de exercícios pode, sobretudo, levar ao aumento da massa cinzenta em nosso hipocampo, considerada a sede primordial da memória e uma importante parte do nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Durante o processo de aprendizagem ocorre a mielinização, ou, em outras palavras, os axônios dos neurônios motores são recobertos por uma substância gordurosa. Este processo permite que possamos desenvolver habilidades específicas, como, por exemplo, tocar instrumentos musicais. Neste ponto, quanto maior for o tempo gasto na prática, a mielina presente em seu cérebro também, consequentemente, aumentará. E, pasmem, mais da metade do nosso cérebro, incluindo a mielina, é composta sabe pelo quê? Por gordura. Você já tinha conhecimento de alguma dessas curiosidades? Deixe aqui o seu comentário. E caso você também é uma pessoa que pensa fora da caixinha para continuar recebendo conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever em nossos canais. Acesse também o nosso site www.cerebralinfluencer.com.br Obrigada e até o próximo vídeo! Música Música